E assim vou seguindo minha estrada Do jeito que meu pai me ensinou Seu chapéu lá no torno pendura Parecem da espera do seu dom Sua rede aguardando o seu sono Pro descanso quando chega bem cansado Num instante vou voltando ao passado O meu rosto levemente se contrai A minha alma deita um triste sol tomar Vi seu vulto na sombra da arueira Encontrei-me chorando na porteira Esperando a chegada do meu pai Para mim ele foi o maior exemplo De caráter, amor e cidadão Ensinou dividir melhor o pão No meu peito coloquei um templo Todo dia nesse altar eu contendo Meu pensar para ele sempre vai Mesmo assim a saudade não se esvai Uma lágrima vai caindo sorrateira Encontrei-me chorando na porteira Esperando a chegada do meu pai Desde então vou seguindo minha dança Sendo forte como ele me ensinou Pra meus filhos repassando o que deixou Cultivando na família a esperança E guardando para sempre na lembrança A bondade, pois bondade ela traz O amor para sempre consagrar O amor para sempre consagrar Essa é a lição mais verdadeira Encontrei-me chorando na porteira Esperando a chegada do meu pai Encontrei-me chorando na porteira Esperando a chegada do meu pai Encontrei-me chorando na porteira Saudade do seu beijinho Saudade do seu abraço Saudade do seu amasso Saudade do seu carinho Saudade do seu denguinho Saudade da fantasia Saudade daquele dia Da nossa poesia Saudade daquele cheiro Gostoso do seu danote Saudade daquele choque Dançando lá no terreiro Saudade lá do lageiro Onde a gente se encontrava Onde a gente namorava Debaixo do um buzeiro Viz que é tanta saudade Do pajeio ao cariri Sou a copia fiel da saudade Não adianta nem mentir Aí um poeta disse Plantei um pé de saudade No meu peito ferido Mas depois de muito tempo Eu fiquei arrependido Quis cortar mas não pulo Porque já tinha crescido Saudade do seu beijinho Saudade do seu abraço Saudade do seu amasso Saudade do seu carinho Saudade do seu denguinho Saudade da fantasia Saudade daquele dia Da nossa poesia Saudade daquele cheiro Gostoso do seu danote Saudade daquele choque Dançando lá no terreiro Saudade lá do lageiro Onde a gente se encontrava Onde a gente namorava Debaixo do um buzeiro Viz que é tanta saudade Do pajeio ao cariri Sou a copia fiel da saudade Não adianta nem mentir Viz que é tanta saudade Do pajeio ao cariri Sou a copia fiel da saudade Não adianta nem mentir Viz que é tanta saudade Do pajeio ao cariri Sou a copia fiel da saudade Não adianta nem mentir Viz que é tanta saudade Do pajeio ao cariri Sou a copia fiel da saudade Não adianta nem mentir Sou a copia fiel da saudade Do pajeio ao cariri Pode anunciar que é amor Que eu te carrego pra onde eu for Que você nasceu pra mim Faça o que preciso for E se você tem que viajar Anjo ganha raças pra voar Pode me chamar que eu também vou Pra quem não sabe o vulco, vulco bom O chame é gado lindo Limpa a pele também A cama é quem sente Acenda o fogo que a gente tem Pra quem não sabe o vulco, vulco bom Minha princesa, minha deusa, mulher Minha linda sou eu Que bota o leite no teu café Pode anunciar que é amor Que eu te carrego pra onde eu for Que você nasceu pra onde eu for Que você nasceu pra mim Faça o que preciso for E se você tem que viajar Anjo ganha raças pra voar Pode me chamar que eu também vou Pra quem não sabe o vulco, vulco bom O chame é gado limpa a pele também A cama é quem sente Acenda o fogo que a gente tem Pra quem não sabe o vulco, vulco bom Minha princesa, minha deusa, mulher Minha linda sou eu Que bota o leite no teu café Minha linda sou eu Que bota o leite no teu café Minha linda sou eu Que a gente tem que viajar Até que enfim te encontrei Felicidade tá no ar Tá na minha cara, tá no meu olhar E todo amor que eu sonhei Agora posso te dizer Sei que demorou, mas hoje te encontrei Estou feliz como um pássaro livre a voar Feito um galo cantando, olhando o dia raiar Uma beira lambuzada no mel Eu juntinho de você, tô no céu Você veio e devolveu a razão Fez a lua iluminar meu cerdão Quando um dia se vai, uma noite vem Eu juntinho de você, tudo bem Ai, é o amor, ai, é o amor É o amor que enfim chegou Ai, é o amor, ai, é o amor, ai, é o amor Que enfim chegou Até que enfim te encontrei Felicidade tá no ar Tá na minha cara Tá no meu olhar E todo amor que eu sonhei Agora posso te dizer Sei que demorou Mas hoje te encontrei Estou feliz como um pássaro Livra voar Feito um galo cantando Olhando de arraia Uma abelha lambuzada no mel Eu juntinho de você Tô no céu Você veio e devolveu a razão Fez a lua iluminar meu sertão Quando um dia se vai Uma noite vem Eu juntinho de você Tudo bem Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Ai, é o amor Amor Ai, é o amor Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar com a ladinha, um jogador bem animado Música Música